E aí 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 Para nós vamos brincar O que é que nós vamos brincar mais? Que bagunça. Que bagunça gotosa. Aí a cozinha da Lala. Aí a cozinha da Lala. Isso. Vamos brincar. Vamos brincar, vamos brincar. Isso. A comerzinha, o flanguinho. Cadê o pecinho? Onde estão os pecinhos? Mostra o pecinho aqui, ó. Mostra o pecinho na panelinha. O pimentão. Isso, a batedeira. Cadê, cadê? Isso, o pimentão. Cadê o peixinho? O peixinho está dentro da panela lá, do forninho. Cadê? O copo, o copo. Pega os copos, isso. Coloca cafezinho, papai. Coloca café, papai. Isso, traz aqui. Dá o papai para tomar. Isso, dá o papai para tomar. Dá o papai, isso, tá? Dá cafezinho. Isso, o pimentão. Isso, dá, papai. Hum, que lindo, sim. Eu também quero. É, o papai e tia também comi. Ô, meu Deus. O que você vai pôr nessa panela aqui, ó? Essa panela aqui. O que tem aqui dentro? O que tem aqui dentro? O que tem dentro dessa panela? Comer, comer. Comidinha? Comidinha, comidinha. Ah, o que é? Deixa eu ver. Abre lá para mim ver. Abre lá. Ó, morango aqui. Põe morango lá dentro. Vamos colocar o morango. Vamos colocar o morango aqui dentro. Vamos colocar o morango aqui dentro, aqui, ó. Olha, o morango. Senta, senta, senta. Eu vou sentar. Senta, senta, senta. As pernas doeu, filho. Tá, eu vou sentar. Olha, as pernas doeu. Vai, vai. Vou sentar, vou sentar. Aqui é o morango. Aqui é a cebola. Cebola, cebola bonita. Olha que cebola bonita. Onde que eu coloco a cebola? Me dá a panelinha. A panelinha, papai. Eu vou colocar aqui dentro, ó. Junto com o morango. Ó, a batedeira, a batedeira. Como é que faz o barulho da batedeira? Como é que faz? Como é que faz o barulho da batedeira? É, como é que faz? Como é que é o barulho dela? Isso, faz o barulho. É assim que é o barulho? Tá barulho, o barulho. É o barulho? Como é que você vai colocar mais aqui pra gente comer? O que é que você vai colocar mais pra gente comer? O que é que você vai colocar mais nessa panelinha? Hum? É, o que é que você vai colocar mais? Olha lá o copo. Pega lá o copo seu de aniversário. Cadê o copo de aniversário? Pega lá o copo de aniversário. Deixa eu ver esse copo. Deixa eu mostrar esse copo. Olha que copo bonito de aniversário dela. Olha que bonito o copo dela de aniversário. O copo de aniversário? É, o cupcake. Me dá o cupcake. Vou comer o cupcake. Qual cupcake? Qual cupcake? Ah, gostoso esse. Que maravilha. E agora? O que você vai fazer? Você vai pegar mais? A água verde. Isso, você vai fazer o formato. Vem cá, senta aqui. Isso, arruma a mesa. Arruma a mesa. Isso mesmo. Isso, parabéns. Arruma a mesa, arruma a mesa. Que tanto de coisa. Que tanto de coisa. Quem vai vir cantar parabéns? E cadê o milho? Dá o milhozinho ali, olha lá. Dá o milho pra gente comer o milho. Cadê o milho? Isso, parabéns. Parabéns pra você. Nessa data, querida. Muita felicidade. Sopa, sopra a vela. Sopa a vela. Pega o milho, pega o milho. Cadê o milho? Cadê o milho? O milhozinho. Pega o milho lá. O milho. Cadê o milho? É sorvete. Ah, sorvete. Isso, cadê o milho? É o sorvete mesmo. Cadê o sorvete? Cadê o sorvete? Cadê o sorvete? Cadê o sorvete? Dá aqui, deixa eu mostrar o sorvete aqui, como é que ele é bonito. Deixa eu mostrar pra todo mundo ver o sorvete. Olha o sorvete dela. Olha o sorvete. É seu sorvete, filha. Posso levantar agora? Posso levantar pra mim, pra mim mexer no celular? Hã? Posso levantar agora? Hã? Pode ou não? Você vai brincar aqui aí nas panelinhas? Olha que bagunça aqui. Vamos mostrar a bagunça do neném. Que tanto de biquete, senhor. Que tanto de biquete. Você tem biquete demais. É, senhor. Essa aqui é uma das caixas, ó. Tem umas três, quatro caixas dessas aqui. Olha que tanto de biquete, senhor. E agora, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Posso levantar? Eu não posso levantar, não. Posso levantar. Aê! Ô, filho, a papai ainda tá cansou de sentar. Eu vou levantar, mas nós vamos brincar. Deixa eu encerrar aqui e nós vamos brincar. Pode ser? Vamos brincar de quantas coisas? Vamos juntar essa bagunça? Vamos juntar essa bagunça? Vamos brincar de quantas coisas? O que você quer brincar? Então tá bom. Tchau! Fui! Tchau! Tchau! E aí